Eu te falei pra tu não se apegar, se tu gamar eu só lamento A tropa do mano é só sem amor, só bandido putão que não tem sentimento Te pega, te taca, piroca, com força no cú e na chota e joga tudo bem Pega, te taca, te taca, te taca, te taca, te taca, piroca com força Pega, te taca, 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 te taca Que que ela quer? Que que ela quer? Toma, lente na boca dela Pai, lente na boca dela, toma, lente na boca dela Médico, filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Tanta pan na minha bunda falando que hoje tu vai me cair Me come em todas as posições, de quatro, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma força de piranha Pode, 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 pode me abucetar E pode me chamar de rainha da joia Sabe menina, taca a buceta com força Mostra que sabe menina, bota o pau todo na boca Toma, lente na boca dela Do jeito que satisfaz Te chamo de piranha, se excita e pede, mas vai Pai, bolé, fica de quatão, de quatão, de quatão Eu nunca vi ninguém fudendo com o tu Assim eu vou me acabar no seu peruco Pega, te taca, te taca, te taca, te taca, te taca, te taca, piroca com força Pega, te taca, 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 tudo Ai, caralho, é o 2K, é o 2K, porra O cara que mais estoura música na internet, né?